Música As pessoas não temam a gente tomar, porque muitos fazem drama, que a agulha é muito grossa, mas não, ninguém nem sequer sente a função da grande ação. Então, mais uma vez, fica o meu incentivo a todos que possam vir e tomar a salvação. Música Para a saúde de todos e a preservação de todos. E assim, nós que fazemos parte da nossa Macau, nós temos que ter a consciência de pensar não só na pessoa, de pensar no seu próximo. Eu aconselho que todos venham tomar sua vacina, que é muito importante. Música Hoje, dia 9 do 4 de 2021. Estamos na cidade de Macau aplicando a vacina Coronavac. A primeira dose do pessoal de 61 anos acima. A partir de hoje, o pessoal que já tem 61 anos acima está sendo vacinado na nossa cidade. Amanhã será a segunda dose do pessoal que tomou já o mês passado. Vão tomar amanhã a segunda dose. Hoje, só apenas hoje, vamos dar a primeira dose do Coronavac ao pessoal que tem 61 anos acima. Música 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 Música